para a pontuação final da equipe. E aí a Tatiana Nabieva também vai realizar o seu salto. TV holandesa também mostrando esse terceiro salto da equipe russa. Faz também uma dupla pirueta e meia, as três russas acertaram a prova da Rússia, passou sem cometer grandes erros, os Estados Unidos também. Aí você vê a repetição. É, o salto da Tatiana Nabieva. Salto excelente também, duas piruetas e meia na segunda fase do salto. Ela afasta bastante as pernas ali na entrada e tem as pernas flexionadas e cruzadas durante as piruetas. Por isso a nota dela sai um pouco mais baixo devido à execução. E foi o melhor salto das russas.